As próteses de silicone para implantes mamários vão passar por testes em laboratórios credenciados pelo Inmetro. A decisão é da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa aprovou novos requisitos mínimos de qualidade para as próteses de silicone comercializadas no Brasil. O produto terá que passar por análises de laboratórios credenciados pelo Inmetro. Dentro do que está estabelecida a regra serão realizados ensaios definidos em normas internacionais de requisitos mínimos de característica de matéria-prima, requisitos de avaliação mecânica e de estrutura das próteses, de biocompatibilidade e avaliação biológica das próteses. A resolução foi aprovada pela diretoria colegiada da agência e, segundo a Anvisa, deve ser publicada ainda nesta semana no Diário Oficial da União. Já as definições técnicas do Inmetro sobre os testes com as próteses devem ser publicadas em abril. Até lá, só podem ser realizadas cirurgias plásticas com os implantes mamários já em estoque nas clínicas. Aquelas próteses que estão nas clínicas hoje, como foi dito anteriormente, já atendem aos critérios de qualidade estabelecidos pela regra vigente até o momento. As próteses que estão em distribuidores e em estoque de importadores devem atender aos novos critérios e aos requisitos estabelecidos na nova regra. São comercializadas no Brasil próteses de 18 laboratórios internacionais e de 2 nacionais. No ano passado, foram verificados problemas em próteses das marcas Pipe, francesa e Rofil, holandesa. O silicone inapropriado aumenta o risco de rompimento da prótese. As duas marcas tiveram os produtos recolhidos e os registros cancelados pela Anvisa. E com a nova resolução da Anvisa, o médico deve esclarecer antes da cirurgia as pacientes sobre os possíveis riscos da colocação da prótese de silicone, como problemas na amamentação e a necessidade de uma nova cirurgia quando terminar a vida útil do produto.